Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesta segunda-feira, dia 21 de junho. Hoje está fazendo 17 anos que se foi um político brasileiro muito importante. Leonel de Moura Brizola. Ele foi deputado estadual lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. Foi prefeito de Porto Alegre, foi governador, foi deputado federal. Foi deputado federal pela Guanabara e foi governador do Rio de Janeiro. Teve um papel muito importante em momentos cruciais da vida brasileira. Eu acho que o que eu resgataria dele é a ideia fixa na educação. Ele construiu escolinhas, escolinhas de madeira, eu não sei quantas, mas talvez milhares. Lá no Rio Grande do Sul. Porque sabia que educação é o básico. Era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Quando ele voltou, o Partido Trabalhista Brasileiro já tinha a dona, Ivete Vargas, e ele então fundou o PDT. E quando ele voltou, que eu digo que depois de 64, ele foi embora para o exterior. Ele promoveu, quando governador, uma resistência, porque quando Jânio Quadros renunciou, houve uma resistência para dar posse a João Goulartes, que estava visitando a China comunista. João Goulartes ficou em Montevidéu. E quem foi buscá-lo lá para aceitar o parlamentarismo foi ele próprio que me contou, Tancredo Neves. No café da manhã, Tancredo me contou que Geisel pediu a Tancredo, vai lá convencer Jango. E o Jango foi convencido, João Goulartes voltou com o parlamentarismo, que depois foi derrubado no plebiscito. Mas essa é outra história. Eu tenho algumas coisas pessoais com ele. Eu era menino quando o Brizola era governador lá, mas depois a gente se encontrou quando ele voltou do exílio. Estava numa casa em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. E eu fui lá entrevistá-lo pela manchete. E interessante que eu apertei a campainha do portão, havia um jardim, e ele apareceu lá na porta da casa, com a cuia de chimarrão na mão, dizendo Entra, gaúcho velho de cachoeira, que eu estou te esperando com o chimarrão da amizade. Aí já me desmontou e me conquistou, com a simpatia dele. Mas, de qualquer maneira, eu fiz as perguntas que tinham que ser feitas. Eu perguntei para ele por que, quando o governador, ele pediu que os graduados, cabos e sargentos, matassem os oficiais. Aí ele me olhou e disse Que idade tu tens? Eu acho que eu tinha uns 40, 41 anos. Eu disse, pois eu era ainda mais jovem. São os arroubos da juventude. Que ele queria ficar bem com as novas gerações do exército brasileiro. Depois eu perguntei sobre um dinheiro recebido de Fidel Castro, que era para a guerrilha do coronel Jefferson Cardim de Alencaro Osório. Lá no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E teria desaparecido esse dinheiro. E foi ele que era o portador. Aí eu perguntei para ele, olha, dizem que esse dinheiro teria ido para suas lavouras de arroz no Uruguai. E ele me respondeu Companheiro, o que é anistia, se não esquecimento? Me ajude a pôr uma pedra sobre o passado e vamos construir o futuro. Depois me pediu Ah, eu soube que você é muito amigo do presidente Figueiredo. Você pode marcar um encontro meu com ele? Eu vou dizer para ele que ele segura os radicais dele, eu seguro os meus e nós vamos nos juntar para fazer a abertura segura, sem nenhuma violência. E eu dei o recado para o presidente Figueiredo. Ele me olhou e disse E você acreditou? Eu disse Não, eu apenas estou transmitindo o recado. E aí ele disse E se encontraram, se deram muito bem, conversaram muito e foi uma forma de fazer a abertura. Mais tarde, na Rio 92, eu estava entrando ao vivo no Jornal Nacional, lá do Rio Centro, e Brizola estava brigado com a Globo. E ele apareceu lá atrás e foi se aproximando de mim. E aí me avisaram, não, não, não vai entrar ao vivo, que o Brizola está vindo e vai querer interromper e dizer alguma coisa. Eu disse, não, pode deixar. E eu disse, governador, dá para o senhor sentar ali um pouquinho que a gente já conversa. Ele não teve dúvida. Sentou, ficou ali cortesmente, educadamente, esperando que eu terminasse de falar. Era uma pessoa cativante, muito simpático, sempre. E foi um político importante. Eu lembro que quando se discutia a anistia, o então ministro Gouberi me disse É, o MDB não quer que a anistia chegue a Brizola, mas vai chegar e a Brizola vai voltar. Eles não querem porque aí vai rachar a oposição. E foi, olha, fica o legado dessa teimosia. Depois ele fez aquelas escolas rápidas para as crianças ficarem, lançou essa ideia, para as crianças ficarem o dia inteiro na escola se ocupando com esportes, aprendendo alguma coisa além da aula. E que foi muito útil estar aí tão erguidas até hoje. O símbolo dele foi educação. Mas eu já me alonguei muito para falar de um político que eu conheci como jornalista e antes com o jovem que acompanhou e sempre discordando dele quando jovem. E depois nos tornamos amigos. E fica aqui o registro. Ele deixou descendentes na política. O Brizola Neto, como deputado, junto com Flávio Dino, foi um dos autores de uma proposta de lei que foi aprovada, só que o Supremo derrubou e tal, de voto com comprovante. O Brizola era um dos que duvidava desse tipo de contagem e recepção do voto via digital e o eleitor fica por fora, não sabe se foi contado ou não foi. Bom, já me alonguei muito nisso. Não esqueça de se inscrever e de dar o seu like, o seu dislike ao final. Bom, a primeira notícia de hoje é que Lula foi absolvido. Ele teve um total de sete réus. Operação Zelotes. Junto também o ex-ministro, o chefe do gabinete civil, Gilberto Carvalho. Eles eram acusados de fazer uma medida provisória em troca de seis milhões pagos por algumas montadoras para beneficiar montadoras. Ele foi absolvido pelo juiz da primeira instância da décima vara federal criminal do Distrito Federal por falta de provas. Bom, o outro assunto é que, vejam só, segundo a informação do Google Trends, a CPI da Covid está perdendo o interesse, assim, despencando. Está lá no gráfico, se considerar sem, quando depois Pazuello e a doutora Mayra, agora está em 41%, despencou. Caiu quase, perdeu quase 60% de audiência. Aliás, amanhã é o deputado e ex-ministro da Cidadania, ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra. Ele é MDB, ele já foi prefeito, ele já combateu epidemias no Rio Grande do Sul, inclusive de vírus que veio da Argentina, tem muita experiência nisso. E, depois que deixou o ministério, ficou ajudando o presidente. Se ofereceu para ajudar o presidente a ouvir o discurso. E ele continuou colaborando com o presidente, ele é médico, é um especialista, inclusive, em drogas, está lutando aí para não ser liberado o plantio da maconha. Vai ser ouvido amanhã na CPI. Vai ser interessante, vai lá um deputado, que tem as mesmas imunidades de um senador. Vai ser interessante, vai ser um bom debate. Bom, o presidente Bolsonaro esteve hoje em Guaratinguetá, lá na escola da aeronáutica, e perdeu a paciência lá com uma repórter que perguntou para ele sobre o capacete dele na motociata do outro fim de semana lá em São Paulo. Ele teve que explicar que era um capacete à prova de bala. Não era um capacete próprio de moto. E aí ela falou que ele estava sem máscara quando chegou. Aí ele perdeu a paciência. Tirou a máscara, perdeu a paciência e levantou a voz. Bom, outra questão. Pois é, a gente está falando aí de Covid. Todo mundo lamenta, a gente lamenta. Passou de 500 mil desde que chegou a pandemia ao Brasil, desde que o coronavírus chegou ao Brasil. Passou de 500 mil. Agora, eu queria acrescentar, lamentar mais de 500 mil mortos e lembrar também dos 854 mil mortos que durante esse mesmo período foram abatidos por doenças cardíacas e outras doenças pulmonares, que parece que ficam esquecidos. Foram 430 mil por outras doenças respiratórias, isso desde que começou a Covid. E doenças cardiovasculares, 425 mil. São dados do registro civil, dos cartórios que registram o óbito. É bom a gente lembrar que não pode na morte se fazer diferença também. Toda morte é igual, evoca o mesmo sentimento, a mesma perda. Os que perdem entes queridos sabem muito bem que a gente nunca, jamais vai esquecê-los. Ficam sempre acompanhando a gente. E essa é a melhor homenagem que a gente pode fazer. Esquecê-los jamais. E mantê-los ao nosso lado, em torno de nós. Bom, vamos terminar com outro tema. O boletim Focus do Banco Central, que faz o levantamento do mercado, no setor financeiro, também se rendeu ao crescimento do PIB de 5%. Estava em 4,85%, agora passou para 5%, que já não é mais novidade, porque o Mansueto, o economista-chefe do BTG Pactual, já está apostando em 5,3% na última vez que ele falou. E amanhã vai ser um dia de lançamento do Plano Safra, que é estímulo ao agro, que é a locomotiva das contas externas desse país, a garantia alimentar desse país, garantia alimentar para 1 bilhão e 600 milhões de terráqueos, e com possibilidade de triplicar isso, a gente vai virar mesmo o celeiro do mundo, a dispensa do mundo. E, além do Plano Safra, está aí, já está praticamente anunciado, que o auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais de três meses a 250, e a Confederação Nacional do Comércio anuncia também que aumentou a confiança dos lojistas e aumentou o consumo também, que são sinais da recuperação econômica. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília, Alexandre Garcia.